Olha como é bonita! Você vê o que você quer fazer? Olha, você se sente? A outra vai tocar a rio que é só de Vinteróio A rio que é só de Vinteróio A rio que é só de Vinteróio vai tocar ali Aqui está lindo Deixa eu pegar o vídeo Você vai jogar para as beias? Eu acho que sim